Muito bem amigos do site acordacidade.com.br acompanhando a movimentação geral dessa paralisação geral nacional chegando agora aqui em frente a funerária, companheiro Jó inclusive teve que fechar também né onde a galera passa, tem que baixar as portas porque eles gritam, fecha, fecha e tem que fechar e aí estamos aqui na Conselheiro Franco nessa mobilização geral nacional muitos dizem que é uma greve geral nacional aqui na Conselheiro Franco, na Praça da Matriz aqui na Praça da Matriz e o site acordacidade.com.br acompanhando a galera que saiu da Prefeitura Municipal de Feira de Santana subiu o sentido Senhor dos Passos da Senhor dos Passos passou pela Praça Presidente Médici chegando agora aqui na rua Conselheiro Franco é uma grande manifestação, uma greve geral nacional de todos os sindicatos reunidos a Dufis também a galera se manifestando contra a PEC 241 aqui agora na Conselheiro Franco um abraço aqui para o companheiro Jorge ah, deixa tudo ah, tem que fechar esse golpista é temer é golpista fecha temer pronto, tá aí greve geral companheiro Jorge que disposição, viu meu irmão PEC da morte morte da saúde educação previdência e direitos sociais muitas faixas abertas aqui ao longo da Conselheiro Franco nessa greve geral inclusive uma placa aqui fora temer enfim, várias faixas bandeiras essa grande manifestação aqui na rua Conselheiro Franco seguindo para o local que a greve foi iniciada a manifestação foi iniciada em frente à Prefeitura Municipal de Feira de Santana reportagem em Paulo José